...de Química Tecnológica, aqui na UNB. E todo o trabalho de instituição científica foi feito aqui no Instituto de Química, no Laboratório de Isolamento e Transformação de Moléculas Orgânicas. O meu trabalho tinha como tema rearramos de Herdiklaisen em adultos de Morita, Belis, Rio, uma providência de afirometrina para a obtenção de moléculas com potencial ação autodidora do quórus ex-bacteriano. E tinha como objetivo sintetizar moléculas com potencial autodidora do quórus ex-bacteriano. É importante que a criação dessas moléculas, elas são capazes de interferir no quórus ex-bacteriano. E é uma forma estratégica de controlar, por exemplo, a criação de superbactérias. E foi esse um dos nossos objetivos no trabalho. Mas o que seria o quórus ex-bacteriano? É a forma com que as bactérias se comunicam e se sentem no meio de outras bactérias. Quando esse nível é favorecido, elas têm um bom crescimento. E quando elas crescem, elas solam um biofilme, que é uma camada de proteção, que a gente chamou de mecanismo de defesa de colônias de bactéria. Quando nós temos a formação de colônias, é o que nós buscamos, as moléculas que são capazes de interferir nesse clorocêncio. E, por isso, a pesquisa não está crescendo tanto. Dentro da minha pesquisa, a gente tinha algumas moléculas doutoras que, na reação geral, nós temos o nosso adotor de Murita-Benz-Rio. E essa reação acontecia com o mercurio de acetato, a 3-0, de 40 graus Celsius. O meu objetivo também era saber se a reação acontecia e se virava cis ou trans, que é a nossa... de acordo com a substituição e a nitrina. Esses erros, eles podem ser substituídos pelo fenil, 4-cloro, 4-bromo, isobutil, 3-nitro, 4-nitro e o peperonal. Dentro dos meus resultados, o de cloro, a gente... O cloro, ele foi uma repetição do trabalho de Charley e ela estava funcionando com um bom rendimento. O do Broma, que é a nossa novidade, ela está funcionando, porém, ela tem um baixo rendimento. A gente está estudando para melhor otimizar a nossa reação, mas ela está funcionando super bem para inibir, né? E o isobutil, ela ficou como inconclusiva, ela não deu resultados, a gente não tem resultados conclusivos. Os de nitro, tanto 3 quanto 4, eles formaram um outro produto não desejado na nossa reação. E, por último, o peperonal, ela teve uma reação, ela teve boa conversão, só que aconteceu uma reação lateral. Ou seja, ela formou uma coisa que nós não sabemos ainda, estamos em estudo e dando continuidade ao trabalho, né? A gente já está em análise. Então, diante de todo o esforço, né? As minhas moléculas cloro e bromo, elas têm isomeria cis, a nitrila, que era uma das nossas pesquisas. E damos continuidade e espero que vocês tenham entendido legal e obrigada! E agora, vamos lá!